Vamos começar nosso passeio de bike na ladeira, na ladeira, vai Léo, olha os carros, Léo, olha, um porquinho pra mim, um porquinho? Não, não vai terminar agora não, tá longe filho, vai Léo, bora o chamele, vou chamele, eu tô pedalando, Deixa esse carro passar, Léo, se deixe, pelo amor de Deus. Pedala, Robinho. 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 Porque só eu que dirijo. Que só eu que dirijo, ó, eu vou filmar aqui minhas pernas aqui, ó, não aguenta mais. Bora, Léo, sério, vai, todo mundo, vai, Léo. Vai, olha a ladeira. Olha, olha a ladeira. Eu tô pedalando, Léo, não, não. Eu tô pedalando, Léo, não, não. Eu tô pegando um mico, tá todo mundo rindo da minha cara lá fora. A mulher ali, ó, ó, eu vou filmar. Meu nome é Bob. Meu nome é Builder. Pedala, gente. Você viu que ele balou? Eu falei, meu nome é Bob e ele falou, oi, Bob. Para aí, Léo, pra eu filmar vocês de frente, vai. Tadinho, muito bom.